Essa viagem de hoje é uma viagem educacional, né Chicão? Isso aí! E tem uma aposta envolvida! A gente tá indo pra Whitmarsum descobrir... Descobri o quê? Qual é o substantivo ou como é que chama? Substantivo gentílico Gentílico? É, eu acho que é gentílico É gentílico, é verdade Ou seja... Quem nasce em Whitmarsum é o quê? Eu apostei em Whitmarciano A Dona Leandra Em Whitmarsum Piao E seu Chicão? Whitmarsumense Ah, esse aí quis acertar, né? A gente não sabe, hein? Ele pesquisou na internet A gente sabe até o que significa Whitmarsum E um cara nerd, prova que o cara é nerd Quando o cara traz um negócio pra viagem Olha só o... Um knife Um knife Um knife da pessoa Quando traz um cubo Cubo mágico Pra montar numa viagem, né? É, realmente... O cara tem que ser muito nerd, hein? No final da viagem a gente mostra ele montado, hein? Pra ter certeza que a gente fez durante a viagem Então ela tá desmontada agora É Vamos ver então Se o Guia 4 Rodas pode ajudar a gente É a última tentativa, hein? Vamos começar do final, né? Propaganda 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 Vamos ver... Whitmarsum Não tem Whitmarsum Bom, estamos perdidos Deixa na reta, né? E aí A gente De vir num feriado Andar 300km Pra descobrir Filma, filma ali Uma alma viva Mas a gente nem precisou de uma alma viva pra descobrir O que é Uma pessoa que nasce No Whittemarsu Whittemarsuense Olha alguns Whittemarsuenses A gente já descobriu Ninguém ganhou O Chicão que é o mais mala Porque ele tentou botar o nome certo Também perdeu Eu falei o Whittemarsuense Nem vem tentando chegar perto não Falei o Whittemarsuense Whittemarsuense Essa foi a ideia inicial Depois eu vi Depois eu vi Depois eu tentei ver na internet Mas na internet não é tudo A gente precisa procurar um lugar pra comer Caceta Bom o freio da Kombi é muito ruim E não segura Então A gente pode usar o guia quatro rodas Pra segurar a gente O que tu acha Vamos ver Segurou mesmo Gente que utilidade Diz ai Chicão Diz ai Comida mais barata do universo Tá aqui em Whittemarsuense Em Whittemarsuense A gente chegou aqui Impressionante isso Eu entendi que era dez reais por pessoa livre Ah beleza né Dez reais tá bom né Tá tranquilo Com polenta com peixinho frito Peixe assado Caldo de peixe Caldo de peixe Batata doce Batata doce Pão E o peixe Omelete E o peixe assado era o que mesmo Era É Fruta Fruta Carpa Carpa Olha só que chique Carpa Aí tinha um senhorzinho do nosso lado Falando e falando Pô mas tá barato Tá barato Aqui é duas pessoas Tá dando doze reais Com cerveja tudo Dei Eu achei estranho né Também até corrigi Corrigi a Leandra Ela falou não mas Ele tá falando três reais Não Deve ser um sotaque É É Dez reais É eu tava entendendo também Não Isso Daí eu achei que era Era três reais Pra quem comece uma vez E dez Pra quem comece uma vez Aí por isso que eu perguntei Agora vai ser dez reais Criou toda uma história Duas vezes esse guloso Descansado Gente treze reais Pô Olha as comidinhas Gostosas Nossa Isso você só encontra em Leite Marson Ó Vai ser o secretário de turismo Aqui Muito Marson Secretário de turismo De Santa Catarina Leite Marson Ah Leite Uhum Agora pra gente ir embora É só tirar aqui Se piso no freio A gente acabou de abastecer aqui Em Gaspar sei lá onde Hoje Tinha 300ml de gasolina Tinha 300ml de gasolina Falei? Eu só no 300ml Falei? Falando nisso Nosso Amigo Chico Braga O único Chico Braga Do mundo Todo mundo Concar Se você se chama Chico Braga Concar E quer desmentir Safado Que a gente está dando carona Exatamente Avisa ai Tita Tita Lusson Trouxe uma pedra para ti Ahhhh Depois ela disse que pedra não é as pregunte Rocha Rocha Eee Aee Pela trigésima vez Finalizado o Cubo ai Diego Show de bola E Leandra É Parabéns Pô Chicão, tu não tá a fim de descer e dar um pulinho no banheiro? Opa, vamos lá, pode dar uma parada aí que vou fazer um mix Pô, essa galera é gente boa, altas viagens Ah, meu Deus do céu, muito bom Só ouvi uma risadinha no fundo, quem será que era, né? Depois, se a gente fizer outra viagem, a gente pode, tipo, pegar o Chicão no caminho, né? Sim, sim, sim